Uma tarde potente que mostrou que elas fazem a diferença onde estão. A caminhada pelo fim da violência contra a mulher ocorreu na tarde deste sábado, no coração de Marabá. Nesses dias do ativismo, a gente está potencializando mais as lutas em prol da não violência contra as mulheres e também reivindicando que venham a acontecer as coisas melhores para ajudar a combater a violência contra as mulheres. Nós precisamos também trabalhar a prevenção e essa prevenção só vem para nós através de políticas públicas voltadas para a proteção da mulher. No Pará, delegacias especializadas no atendimento a mulher nos municípios de Belém, Ananindeua, Abaitetuba, Barca Arena, Altamira, Bragança, Capanema, Breves, Souris, Castanhal, Itaituba, Marabá, Paragominas, Paralpebas, Redenção, Santarém e Tucuruí. E mesmo com essa rede de apoio, muitas mulheres ainda se sentem coagidas em sua realidade. Nós estamos aqui hoje com o dia D, o dia laranja, que é essa abertura da campanha, abertura oficial, essa campanha que no final do ano é internacional. São 16 dias de ativismo, mas no Brasil, por conta do dia da consciência negra, foi estabelecido que começaria a campanha que envolve nesse ato, busca envolver os homens também, né? Todos juntos para combater a violência doméstica. E aí a gente tem 21 dias, então, de combate à violência doméstica, à violência contra as mulheres, né? E a gente passa o ano inteiro batendo na mesma tecla. A Escola do Legislativo, por exemplo, desenvolve um projeto que é uma área da PMU, junto com a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas e outras instituições que já estão organizando aqui o evento, porque a gente acredita que essas campanhas são importantes, elas são apenas os momentos de reflexão, elas são importantes porque elas nos ajudam a refletir sobre políticas públicas, sobre efetivas políticas públicas que protejam essas mulheres, que combatem essa violência. Ações como essa servem para potencializar ainda mais a união delas, para elas e com a proteção delas também. Olha, muitas vezes nós vimos noticiando mulheres que foram mortas, mulheres que foram agredidas, mulheres que foram desrespeitadas. E ações como essa servem para fortalecê-las. A caminhada é apenas um simbolismo, mas a unidade da proteção é uma fortaleza. É, nós vamos fazer essa caminhada aproveitando esse cartão postal de Marabá, que é a nossa orla, né? E também porque a cor do dia hoje é laranja. Então nada melhor do que esse cartão postal na nossa orla de Marabá para a gente ter de perto isso e falar pelo fim da violência contra a mulher. Hoje é dia 25 de novembro, né? O dia internacional. Então a gente não poderia deixar passar em branco essa data.